Abertura 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 Amém. 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 E agora, todos os dias de todos os santos, nós, queridos, nos convidados, para para ensinar a vida, para ensinar a vida. Todos nós, na verdade, nos convidados com os santos, porque todos os santos, que todos os santos, ele voltou a vida para o seu espírito. Ele sentiu o auxílio de Deus. E então, com desculpidade, que nós vimos aqui, porque os irmãos de la palestra de todos nós abriam suas palestras. Nós agora vamos para um pouco para um pouco para olhar para olhar para olhar e olhar para olhar seus palestras, porque os palestras são suas palestras. Olhando e apresentando a Deus, nós lembemos, que a base de tudo é a presença sobre o mundo de Deus. Por que o Espírito foi para a terra? O Espírito está sendo humano para a terra. Só pensemos, que Deus está sendo humano. Muito sempre a pessoa se vê, a pessoa perde a vida. Mas aqui é o Senhor está sendo humano para nos destruir. Quando nós nos desmães desmães, as ruas de raio foram feitas. Eles foram feitas de raio. Muitos anos, não há possibilidade de voltar a terra. Mas o Espírito dá uma esperança, que a mulher desmães 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 desmães. E o tempo foi feita. E se tornou a palavra do Espírito, que Deus amou o Espírito, que o Espírito, que o Espírito, que o Espírito, que Deus, 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 não há uma vida de vida. Então, o Espírito é o Espírito. O Espírito é a vida, o Espírito é o seu movimento, o Senhor está lembrando устos a am failes, que é uma ideia de apquilho. com Iosipo, que ele olhava para seus paises, como dizia Ivana, que ele estava em posluxo para seus paises, e quando ele mora em 30 anos, ele olhava para sua missão para a propriedade, e levava para todos os mundos no Cristo, o Cristo está no Seja deslizando e morreu e na terceira dia, que o Senhor está deslizando. E, assim por assim, o Senhor com o seu casamento, o seu trabalho, o seu desejo, o seu deserto, o Senhor com o sucesso e o deslizamento, o Senhor está nos, com os irmãos e os irmãos, nosso do irmãos e bispois, que está nos derrotado ao o ovo. Então, hoje, nós, as pessoas, olhando para o Espírito de Cristo, nós devemos lembrar que o centro de soja é o pessoal do Espírito de Jesus. Hoje nós vemos, como um pouco de soja do Espírito de Jesus, porque eles propagam como o Espírito de Jesus, como o Espírito de Jesus, como o Espírito de Jesus. Mas também há muito mais. Também há algo sobre Espírito de Masque, que quer que, mas não sobre da vida. Mas, como eu acho, nós temos que entender que Cristo veio para o Espírito de Jesus. Então, hoje, quem quiser o Espírito de Jesus, nosotros devemos olhar para o Espírito de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, o Espírito de Jesus, o Senhor, o enfermo. E, olhando para ele, nós hoje devemos ir com o caminho do caminho que Jesus passou. E o caminho que Jesus mostrou. É o caminho que Jesus mostrou. É o casamento de Jesus. É o grande humilhamento. É o grande amor. É o grande orgulho. É o amor até os seus inimigos. E por isso hoje, acredite, se nós queremos conseguir o salvamento, se nós queremos salvá-se, não há outro caminho. É o caminho do caminho. É o caminho do caminho. É o caminho do grande orgulho. É o caminho que Jesus mostrou o caminho. E, olhando para o Cristo, olhando para o Evangelho, nós podemos apenas salvar, assim, nossa alma. Então, ao invitar o Cristo, ao invitar o Espírito Santo, eu, meus irmãos e irmãs e irmãs, eu, todos os seus pedidos, e saber sobre o Senhor. É o Cristo. É o Senhor, e as pessoas que todos nos nos pergunte, para o Senhor, e vamos fazer e pedir, a Deus, a Deus, a paz nos pude, para a vida, e o que todos nós nos perguntemos. E o Senhor, a Deus, que nos pergunte, a Deus e a Deus, a Deus, a Deus, a Deus e a Deus. Nós ouvimos todos os doentes, todos os dois, nós vamos agradecer a Deus e vamos prosar a Deus para que o Espírito Santo foi realizado a sua vida. A nós somos com o Espírito Santo. Eu vôto a vocês, o tese Václé, os irmãos, todos os irmãos e os irmãos que se llevarem aqui, pelos seu abitário, com a glória sobre a preslável. Eu vôto os apóstolos e os irmãos. Ele nos ajudará a nos espéduos, pois a força, os irmãos e os irmãos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.